Deixa eu chamar o Jean Rios, que a gente retomou nosso contato. Ah, Lisa. Fala, Jean Rios, boa tarde. Cunhado. Oi, Sônia, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Que momento difícil, né, quando a gente é pego de surpresa, principalmente se tratando de uma pessoa tão querida e tão pública quanto o Nain. A gente tá aqui em frente ao IML, Instituto Médico Legal, ao lado de duas pessoas que eu tanto amo e que, com certeza, o Nain também amava muito. Lisa Gomes, a nossa repórter do TV Fama, aqui da nossa rede TV. Paulo Roberto, seu esposo, que eram basicamente irmãos do Nain. Esse era o título que o Nain usava pra se referir ao Paulo Roberto e chamava até a Lisa de cunhada. Eles que estão acompanhando tudo, organizando tudo. Bom, vou começar a falar primeiro com a Lisa, Sônia. A qualquer momento, se quiser fazer alguma pergunta, é só interromper aqui. Momento difícil, eu sei, a gente tá aqui seguindo o protocolo porque precisa ser noticiado. Como que aconteceu tudo? Como que chegou pra você, Lisa? Na verdade, foi uma colega também da imprensa, ligou. Tava ligando muito cedo, a gente começou a receber muita ligação de imprensa. Eu não sabia o que que era. O Paulo atendeu, telefone. E aí soube disso. E eu tentei entrar em contato com a Andréa, não conseguia também. E aí consegui falar com a irmã da Andréa, que o Isaac, que é o filho da Andréa, foi lá na casa do Nain, pra ver o que que tinha acontecido. Até então, ela também não tava sabendo de nada. E aí, quando veio a notícia do que tinha acontecido, que foi na madrugada e que o corpo já tinha saído de lá, a gente foi, pega-se de surpresa, foi uma notícia, uma informação atrás da outra. Aí viemos pra cá, pro ML, pra poder tentar entender o que aconteceu dentro daquela casa, que a gente não sabe. Mas a notícia pegou a gente de uma forma muito... que a gente não esperava, porque o Nain sempre foi uma pessoa muito alegre. E eu, eu simplesmente, eu tô devastada, assim. Eu, se eu devo hoje boa parte da felicidade de tudo que eu conquistei, de muitas coisas, eu também devo muito ao Nain, sabe? Então a gente não sabe da nossa história, mas a nossa história sempre foi muito especial. O Nain sempre foi uma pessoa muito especial pra mim. E só tínhamos, só tínhamos, Paulo e eu e a Andréa aqui. Não tinha mais ninguém de parentes deles aqui em São Paulo. Tanto é que estamos nós dois aqui pra fazer liberação do corpo, pra poder cuidar desses trâmites. A Andréa está arrasada também. Ela chora todo momento, né, Elisa? Todo momento. Então, assim, eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui no IML pra poder liberar o corpo do Nain, que era uma pessoa que era tão especial. Quando a gente vê que a pessoa tá doente, que a pessoa tá ruim, que não tá legal, a gente vai se preparando pra isso. Exatamente. Nesse caso, não. Nesse caso, não. É uma morte que a gente foi, um acidente, até então, um acidente doméstico. Mas que a gente quer saber o que de fato aconteceu com ele. Eu acho que já foi confirmada até a questão da queda, né, Sônia? Eu vou falar com o Paulo Roberto, a qual ele se referia como irmão. Fala um pouco dessa amizade, quando que o Nain entra na vida de vocês. E compartilha aqui com a gente, Paulo. Boa tarde, boa tarde. O Nain entrou na minha vida por acaso. A gente tinha acabado de separar eu de um relacionamento, ele de outro. A gente se conheceu num momento inusitado. Dividimos um flat e o Nain a gente sempre teve, sempre foi importante. Não consigo falar muito mais, porque é isso. É isso. Sônia, quer fazer alguma pergunta para a Lisa, para o Paulo, Sônia? Eu queria confirmar realmente os horários, o local do velório, do sepultamento. E principalmente essa informação que está impressionando o público, de que o caixão vai ficar praticamente no chão, que seria uma última vontade dele, para a presença dos cães e os cães poderem se aproximar do caixão dele. Sim, Sônia, esse foi um pedido do Nain, antes de morrer. Sim. Que ele queria ser velado no chão, para que os cachorros pudessem se aproximar, os cachorrinhos dele, e mais a papagaia, né? Que ele tem também. E aí, a gente vai cumprir esse, a gente vai fazer o pedido dele. Vai fazer realmente o que ele sempre pediu. Ele não quer flores no caixão, ele não quer nada. A gente também vai cumprir isso. Sim. Mas, Sônia, o que mais triste de tudo é que o Nain morre sem ter contato com a neta, né? Isso que é mais triste. Porque a relação dele com a filha continuava abalada. Ele me ligou, Sônia, pedindo que a gente desse uma ajuda para ele, para que o TV Fama, para que a gente pudesse dar voz, para que ele pudesse pedir a filha para ver a neta. E a gente fez isso. Ele me pediu essa ajuda. Sim, faz tempo, Liza. Quando ele me pede, eu vou atrás. Você fez isso, Liza, quando ele pediu? Não, faz pouco tempo. E aí, quando ele pede, eu vou, eu tento ir atrás, eu tento fazer, realizar esse sonho dele. Mas eu não consegui. Não deu tempo, Liza. É o tempo de Deus, na verdade. Não é o nosso, não é? Agora, tem... Eu consegui. Eu não consegui realizar esse sonho dele, Sônia. Eu imagino mesmo. Eu não quero ficar aí... Ele falou para mim, cunhada, eu quero morrer, mas antes de morrer, eu quero ter esse tempo como avô. E eu quero conhecer minha netinha. Quanto tempo ela tem? Ele não conseguiu. E eu não consegui fazer com que os dois se aproximassem. Mas eu faço parte, né? Quanto tempo tem a netinha, Jean? Oi, Sônia. Quanto tempo tem a netinha? Você está me ouvindo também, né? Quanto tempo tem a netinha? Tem pouco tempo de... É um bebê ainda? Acho que deve ter um ano, no máximo. Eu acho que é menos ainda. Eu não tenho esse contato, assim. Ele queria ter esse papel de avô, né? Ele queria. Ele falou, eu só quero abraçar a minha neta, me ajuda. Meu Deus, meu Deus. E eu não consegui ajudar. Não, você não tem culpa, Lisa, nenhuma. Não é que você não conseguiu. Era o tempo dele, realmente. Desculpa, mas eu só queria te perguntar uma coisa, porque me impressiona. A gente tem um vídeo dele, inclusive, ele se perguntando... Era um dia de aniversário dele, daqui a pouco a gente vai mostrar. E ele se perguntando, isso é de pouco tempo atrás. Ele falando assim, mas até que idade será que eu vou chegar, hein? 80, 90? Então, quando você fala que ele já tinha deixado tantas coisas, né, definidas em relação ao último adeus dele, por quê? Ele tinha algum pressentimento, Lisa? Não é essa história de que... Não, pode falar, pode falar. O Nair sempre foi, sempre teve alguns pressentimentos, né? Ele sempre, sempre teve, mas ele nunca falou de morte, ele sempre falou de alegria. Tanto é que o Paulo até conta uma história que ele não tomava injeção, né? Anestesia, eu acho que ele pode explicar por quê. Por favor, Paulo. O Nair falava que ele tinha que fazer uma cirurgia, ele adiava muito essa cirurgia. Nair, opera, Nair, opera. Não, Paulo, se eu tomar anestesia geral, eu perco um dia de vida. Eu não quero. Demorou para ele tomar. Ele fez em janeiro, a correção ocular. Em janeiro, mas ele não queria fazer por conta da anestesia geral. Por isso, o uso do óculos escuro? Sim, sim. Ele tinha um desvio. E ele corrigiu agora, em janeiro. Tanto que, no bloco de carnaval dela, ele não foi, principalmente porque estava recém-operado. E ele só andava? E ele só andava segurando na Andréa. Ontem, eles jantaram, eles ficaram juntos ontem, que foi dia dos namorados. Tentaram reatar a relação, ficaram juntos lá. Namoraram até quase uma da manhã, pelo que ela me contou. Depois ela foi embora, deixou ele lá. E eles estavam na promessa de reatar o casamento. E aí, veio essa tragédia que a gente está tentando descobrir o que aconteceu. Realmente, eu não sei. Ele já tinha se queixado para vocês, essa questão da visão, de ter alguma dificuldade por conta dos shows, ou de descer alguma escada, algo do gênero? Ele era muito vaidoso. O Naim não queria que as pessoas percebessem que ele não estava enxergando nada. O Naim estava realmente sem enxergar. Ele não conseguia, ele não sabia quem estava falando com ele. Ele falava com a gente, mas ele falava, quem está aqui? Quem está falando? Ah, é o Paulo, ah, o Jean. Ele identificava pela voz. E como ele era muito vaidoso, ele não queria que ninguém soubesse disso. E uma das coisas que a gente sempre falava, Naim, vamos tentar, vamos então falar para as pessoas que você está precisando fazer essa cirurgia. Ele não, jamais, jamais eu vou falar. Eu estou... Ele mesmo, ele precisando, passando por alguns apertos financeiros, a gente queria ajudar, mas ele não queria. Ele era muito vaidoso, esse ponto. Até ele conseguir fazer a cirurgia e tentar melhorar a visão. Mas é tudo muito estranho, porque são muitas coisas, assim, que a gente começa a ficar assustada, escuta muita coisa. Então, eu só peço que as pessoas também não publiquem tudo que vocês estão achando que está acontecendo. Não é assim. Então, vão sair laudos, vão sair muitas histórias e só vai ser oficial quando realmente a polícia identificar o que aconteceu. E se muitos querem saber, o celular dele já foi apreendido, já está na justiça e aí a gente vai descobrir o que aconteceu. Você tem alguma impressão do que possa ter acontecido? Você acredita simplesmente numa queda? Eu tenho a impressão que ele deve ter tido um infarto. Olha. Deve ter caído e o lado... Eu sei que a gente conversou com o médico legista. E a única coisa que eu posso falar é que o lado direito dele não estava... Tinha uma lesão. É a única coisa. Se eu falar mais alguma coisa, Sônia, eu posso estar atrapalhando. Então, tudo bem, tudo bem, Elisa. Algumas coisas. O Lobianco quer te fazer uma perguntinha? Pode? Você consegue responder? A Sônia quer fazer uma pergunta? Pode ser? Por favor, Sônia. Então, vamos lá. Elisa, boa tarde. Lobianco aqui falando. Meus sentimentos aí para vocês dois. Sei a importância que o Nain tinha para vocês. Eu estava lendo mais cedo que a polícia iria verificar se poderia ter a possibilidade de haver algum circuito de câmera, se já havia alguma coisa nesse sentido instalado na casa. Você tem alguma informação sobre isso? Deu uma cortada. Se havia o quê? Se havia algum... Já instalado na casa algum circuito de câmera, alguma coisa que possa ajudar a polícia a ver como foi essa queda, se tem alguma informação nesse sentido, imagens. Tem câmeras próximas, sim. A polícia já foi atrás. Já. Já identificamos algumas coisas e aí eles pediram para a gente guardar ainda essa informação. Claro, com certeza. Para não atrapalhar. Inclusive, Sônia, até a gente conversou com o doutor Hélio, que atendeu aqui a nossa equipe, e ele informou que vai ouvir todas as pessoas de alguma forma envolvida, inclusive o suposto técnico que chegou a ver o corpo pela janela, que o delegado realmente precisa apurar todas as informações para que possa concluir e ter uma conclusão do caso precisa de fato. Sim, verdade. Todo mundo vai ser ouvido. Todo mundo.